Será que dá tempo para mudar a sua vida ainda em 2024? Nós temos cinco meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Será que dá para fazer alguma coisa? A verdade é que sim. Só que não é sobre o prazo, tá? Eu vejo isso, e ontem até estava conversando com o barbeiro, que eu fui aqui no barbeiro novo aqui na minha cidade, e ele estava falando sobre um amigo dele que não era empreendedor, trabalhava numa lojinha e estava nessa lojinha por dez anos, e hoje o cara tinha carro, tinha casa e estava seguindo a vida dele. E o barbeiro, que era um cara meio vida louca, a cada dois anos estava numa profissão diferente, estava lá remando e mal conseguindo pagar aluguel. E eu disse para ele, cara, eu vivi isso, tá? Eu sempre me achei o cara, sempre me achei muito inteligente, muito proativo. E eu tinha um vizinho meu, que era atendente de uma loja de tintas, de vender tintas, e o cara estava conquistando as coisas dele e eu estava lá patinando. Eu sempre tinha uma ideia genial. E aí eu entendi o seguinte, tá? O que nós precisamos é de uma ideia e de 100% de ação, tá? Por isso que eu tenho certeza que sim, dá para você mudar a sua vida ainda em 2024. Porque na verdade, quando a gente fala de mudar, não é você hoje ganhar dois mil e no final do ano estar ganhando quinze. Na verdade, isso pode até ser ruim, tá? Eu passei por isso e tive que lidar com situações que eu nunca imaginei. Mas é sobre você mudar. Imagina que você tem um avião, tá? E ele está indo em uma direção. E você resolveu mudar um grau ele. Esse avião, no final das contas, vai chegar em um outro caminho. É isso que você pode fazer pela tua vida. O que eu diria para você? Foca neste momento em encontrar uma oportunidade que você acredite, tá? Uma oportunidade, seja lá o que for. Marrone, eu vou começar a revender, sei lá, pastilha de limpar piscina. Pode ser. É uma oportunidade, na sua região tem isso. Tem. Então, fechou. Começa com isso. Assim que você começar e você entrar nesse novo mundo, você vai começar a ver as oportunidades. E dizer, cara, peraí, eu podia fabricar as pastilhas. Eu poderia pegar um cara e pedir para ele fabricar com a minha marca. Eu pego a minha marca e coloco ela em lugares. As coisas vão acontecendo. Talvez daqui a seis meses você vai estar fabricando piscina. Talvez daqui a seis meses você vai estar vendendo casa que tem piscina. Você não tem ideia. Só que enquanto você está nesse mundo da teoria, ai, pois é, eu não sei, meu amigo, você está ferrado. Então, começa a pensar sobre isso, tá? Eu tenho visto esse problema. Tenho visto essa necessidade das pessoas de tentar muitas coisas. Mas o segredo não é esse. O segredo é você fazer uma mesma coisa sempre. Vamos falar de marketing? Observe o que as grandes marcas fazem. Eles falam da mesma coisa sempre. A mesma coisa de jeito diferente. Não é toda semana um novo produto. Na verdade, as marcas que faziam isso, elas praticamente quebraram. Se você pega a marca de telefone, pegar a Motorola, que tinha 300 aparelhos, pega a Samsung, que tinha um monte de linha A, M, A, 1, não sei o quê. Cara, hoje é o quê? É iPhone, é Samsung Galaxy aqui, o S23, o S24. Acabou, o resto é lixo. Pega produto de bebida, por exemplo. Coca-Cola. Cara, é Coca-Cola. Ah, outra. É Fanta, é Guaraná. Não, daí tem uma que faz a Fruc e cola, a Fruc e não sei o quê, a Fruc e não sei pra onde, amigo. Não. Dá sim pra você mudar a sua vida ainda em 2024. Eu comecei a mudar a minha vida com o marketing. Eu trabalhei por anos na área de marketing e tendo isso em mente, eu comecei a prestar esse serviço pras empresas. Eu tive um impulsionamento que eu não tive controle, que foi a questão da pandemia. Todo mundo queria vender na internet e eu já fazia isso há muito tempo. Comecei a vender consultorias muito caras, consegui dinheiro e depois eu acabei mudando pra área das milhas, que é o que eu estou até hoje há pelo menos três anos. Não sei qual vai ser o seu start, mas eu sei que ele vai ser necessário. Como eu disse, pode ser qualquer coisa. Marrone, eu sou cantor, será que seria legal vender microfone? Talvez. Quem é que precisaria de microfone? Ah, as pessoas que gravam live. Opa, aí tem mercado. Só que você tem que entender que você não vende o teu produto, tá? Você resolve um problema. E talvez daqui a seis meses você vai resolver outro problema similar a esse. Só que toma cuidado, tem gente que se apaixona pelo produto. Não, Marrone, eu adoro esse microfone. Não, não é sobre isso. Você resolve o problema de falta de comunicação por equipamento ruim. Se vai ser com microfone de lapela, com microfone normal. Não importa. Começa a organizar isso na tua mente que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, tá? E obviamente se você quiser entrar no digital, se você quiser entrar na internet e fazer as coisas do jeito certo, eu posso te ajudar. Vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, me manda uma mensagem, tá? Eu tenho uma mentoria individual hoje que ela custa a partir de três mil reais e nós criamos o teu negócio do zero. Tudo. Posicionamento, marca, tipo de conteúdo, canal, anúncio, tudo o que você precisa. Você só precisa ter uma ideia. Marrone, a minha ideia é essa. Se a tua ideia for boa, você vai ser aceito e a gente vai entrar e vai ir pra ação, tá bom? Se fizer sentido, já sabe, vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial e vamos juntos nessa jornada que eu tenho certeza que é assim. Se hoje você tá assistindo esse vídeo porque você quer mudar a tua vida, daqui a seis meses você vai tá procurando outro vídeo. E daqui a seis meses outro, outro, outro. Então é muito melhor que você comece agora, opa, e saiba o que você está fazendo, tá bom? Conta comigo aí, um abraço e até a próxima.